Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Olá, meu amigo, meu amigo, saúdo a você que reza conosco todas as manhãs. Hoje é sábado, dia 12 de março. Cristo, nos fugores da luz diurna, advenha o raio de tua claridade infinita que acende o dia sem declínio na eternidade, onde serás tudo em todos. Eu te agradeço, Senhor, por esta luz de ouro quente e macia, que tudo alegra e fecunda, desabrocha as flores e amadurece as searas. Ó Cristo, estrela da manhã, ó luz incriável, dame o teu Espírito de luz dos dias efêmeros de esperança, que vivam ausente da fé em minha caminhada terrena, amém. Deus de bondade, Deus de amor, abençoe este meu irmão, esta minha irmã neste dia, para que você tenha paz, saúde, que você possa utilizar todos os seus sonhos, que o Senhor te proteja e ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e à sua frente para te guiar. Que dessa bênção do Senhor Deus sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Fique na paz do Senhor, tenha paciência no dia de hoje com as pessoas, procure ver o Cristo abandonado, naquelas pessoas que você tem mais dificuldade para conviver. Ame o Cristo abandonado dentro de cada uma dessas pessoas, que você vai ter paz no coração. Viva a vida mais tranquilamente, tenha uma vida de oração, que você possa estar centrada na Eucaristia. Se você tiver a oportunidade, busque a Eucaristia na sua comunidade, que você tenha um dia abençoado por Deus. Não deixa nada e ninguém te deixar triste, porque Deus te quer para ser feliz. Mas ore, a oração é o oxigênio da alma. Que Deus te abençoe, que a nossa hora é a saúde, te dê muita saúde. Amém. Tenha um bom dia. Amém.